Bahia só vai ter um treinamento apenas um treinamento antes da partida contra a equipe do Ituano e o dia do jogo vai marcar um evento muito bacana na Fonte Nova por conta da partida também do time feminino, da classificação se assim nos permitir para o brasileiro A1 vai ter um happy hour muito bacana na Fonte Nova nova marca de sócios atingida tabela atualizada após o fim da rodada declaração jornalista da TNT esportes que torce para o Bahia e atualizações do mercado Nicola trouxe notícia que um jogador, que você já deve ter visto apareceu aí na tela, na thumb do vídeo foi oferecido para o Esporte Clube Bahia isso e muito mais no vídeo de hoje então vamos que vamos, sem muita demora Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia tudo beleza? Barbaço na área estou aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia ficar muitíssimo bem informado a gente já sabe, dá aquela moral para a gente clica muito aí no gostei, é rápido, simples, fácil ajuda demais se inscreve, ativa o sino são três conteúdos diários aqui no canal geralmente 7, 12 e 18 horas e claro, compartilha com geral para dar aquela moralzinha marota para a gente além disso, se você ainda não baixou o aplicativo mais completo de futebol do Brasil e do mundo que é o aplicativo da OneFootball, não perde tempo clica no primeiro link da descrição ou aponta o celular para o QR Code que aparece na sua tela e baixe já gratuitamente esse aplicativo maravilhoso que tem as informações do seu time do coração do Bahia, das ligas que você mais gosta de acompanhar da seleção, tem dados estatísticas, cartola, FIFA 22 minuto a minuto dos jogos, em tempo real transmissão gratuita da Bundesliga, Bundesliga 2 do Campeonato Brasileiro da Série C e muito mais então não perde tempo, cara, chega junto e baixa já o aplicativo da OneFootball, belezinha? Bom, rapaziada, para começar o nosso plantão tricolor daquele jeito, informação bem bacana informação bem legal sobre o evento que vai acontecer na Fonte Nova na sexta-feira muitas coisas para além do jogo do time masculino profissional do Bahia vai ter bando na arquibancada além de desconto nos bares para quem entrar cedo na Fonte Nova vem a sextar com a gente apoiando as Mulheres de Aço e em mais uma batalha do Brasileiro da Série B Portões Abrilão às 17 horas e aí lá tem todas as informações sobre ingressos nas redes sociais do Bahia mais precisamente no Instagram também temos informações sobre essas promoções que vão acontecer para a galera que toma uma para a galera que gosta do réfico para a galera que gosta do espetinho enfim, tem muita coisa bacana aí para a gente poder usufruir nessa próxima partida que vai acontecer na Arena Fonte Nova então novamente reitero se puder chegue cedo que vai ser bem bacana vai ser bem legal inclusive a programação do Bahia para essa semana está bem estreita o Bahia voltou ontem de viagem lá de São Luís do Maranhão após essa péssima partida contra a equipe do Sampaio Corrêa e faz apenas um treinamento na tarde de hoje um treinamento que vai ser muito mais regenerativo do que propriamente tático e de orientações mais profundas e tudo mais para essa partida contra a equipe do Ituano devemos ter algumas modificações não só porque o rendimento a performance do time na última partida foi bizarra mas por conta de questões físicas caso o goleiro ficou de fora da relação do último jogo deve aparecer nessa e talvez temos mais novidades aguardemos a cena nos próximos capítulos inclusive tem nova meta de sócios batido o Bahia postou valeu na ação o ritmo de associações segue a todo vapor já chegamos a 37 mil sócios uma marca de 45 mil diante do início da pandemia ainda tem vaga de acesso garantido faça parte disso vamos por mais não tem acesso garantido cadeira que é inclusive o meu sócio eu fico ali no norte inferior mas isso dá acesso ao norte inferior intermediário leste inferior intermediário não tem mais só com fila de espera mas cadeira especial e outros setores tem ainda à disposição então veja lá qual o melhor setor para você se você prefere ficar na fila de espera ou se associar eu sei que economicamente falando mesmo vale bastante a pena hoje se tornar sócio do esquadrão de aço do Esporte Clube Bahia inclusive ontem o perfil oficial do Campeonato Brasileiro da Série B postou novamente aí a tabela atualizada com o final dessa rodada que chegou ao fim no dia de ontem a rodada da Série B já se retoma na próxima na próxima sexta-feira fogo amanhã mas a rodada em que o Bahia acabou sendo derrotado para o Sampaio terminou ontem olha aí cara o Bahia continua em uma distância muito confortável até o momento sete pontos para o quinto colocado mesmo tendo um rendimento bem questionável a gente ficando receoso temeroso assustado o Bahia segue aí com sete pontos à frente do quinto colocado que hoje é o Londrina inclusive em breve tem Bahia Londrina fora de casa o Bahia tem que fazer a parte dele essa é que é a verdade mas essa é a tabela atual do Campeonato Brasileiro da Série B espero que no próximo ano eu não esteja mais colocando ela aqui na tela tá galera outra informação bem bacana bem legal é do Bahia sendo representado através de uma declaração muito sincera e que eu concordo demais tá só pra poder antes de qualquer coisa trazer a tua nova ponto de vista da Clara Buquerque jornalista da TNT Esportes que inclusive tem eu tenho até aqui né livros sobre o Bahia e sobre o futebol eu tenho dois livros da Clarinha os 10 sem copa e os 10 mais do Bahia livros muito bacanas bem interessantes que o do Bahia principalmente contou com a participação de jornalistas daqui jornalistas locais que acompanha o Bahia que tem propriedade pra poder falar né que montou essa seleção dos 10 maiores jogadores da história do Bahia e ela representou novamente aí nas redes sociais quando foi questionada sobre o Esquadrão de Aço perguntaram para ela o seguinte seu time campeão da Libertadores ou o Brasil campeão da Copa do Mundo e ela botou meio como é meio mundo vai me odiar agora mas o Brasil já tem 5 Copas do Mundo e o Bahia não tem nenhuma Libertadores logo Bahia campeão da Libertadores foi o que disse a Clarinha Albuquerque se você ainda não conhece o trabalho dela se você ainda não sabe a Clarinha tá aí o Insta dela pra você poder acompanhar ela tá sempre lá representando o Esquadrão de Aço inclusive foi assistir jogo do Bahia na Fonte Nova a Clarinha levou o Marcelo e representou demais a nação Tricoló que foto linda tamo junto Clarinha mandou bem demais na resposta porque é a mesma resposta que eu faço nesse caso eu não tô nem aí pra seleção brasileira eu quero meu Bahia campeão da Libertadores o Bahia é a prioridade sim galera vamos falar um pouco sobre o mercado da bola Nicola há uns dias atrás a gente relatou isso aqui no canal falou sobre a busca do Bahia por um camisa 9 antes de fechar as janelas das janelas desse meio de temporada digamos assim de julho e agosto e ele trouxe uma informação nova não só com relação a Viseu que teria sido sugerido para o Bahia mas com relação a essa busca ou não por um camisa 9 vamos ver o que ele falou no seu canal do YouTube olha aí o EC Bahia quer saber se o Matheus Babi pode parar no Bahia pra quem tá chegando agora acabei de conversar com uma pessoa que trabalha com o Viseu Felipe Viseu ex-atacante do Flamengo o Viseu foi sugerido pro pessoal do Bahia e a resposta que veio do Bahia é de que eles não vão contratar centroavante pode ser um despete também né que mais que mais aí rapaziada o próprio Nicola tinha falado da busca para o centroavante e agora ele recebeu essa resposta né de que o Bahia não vai buscar um centroavante pois bem eu acho necessário buscar e não só um centroavante né a gente ainda tem que se movimentar nessa janela pra montar um elenco qualificado pra suportar essa reta final de campeonato brasileiro da Série B porque mesmo com os erros de Anderson que ficaram muito evidentes na partida contra o Sampaio não só em ordem tática mas também de escolhas técnicas né o time tem muitas limitações e precisa de mais alternativas de mais reforços de mais opções que possam vir pra poder resolver tá então não sei se é o caso de Viseu também não me agrada tanto assim o nome né e segundo o informou o Nicola ele foi apenas sugerido não chegou a negociar mas a gente precisa de um camisa 9 pelo menos pelo menos de um camisa 9 tá galera é isso esse foi o nosso plantão de colo de hoje se gostou deixa o like se inscreve ativa o sino compartilha com geral tamo junto até a próxima eu sou mais Bahia eu sou maior do Nordeste e você